Volta aí no caralho, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar Vem, 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 vem Essa porra é sem corte, isso é batalha da morte O que vocês querem ver? São quem? Essa porra é sem corte, isso é batalha da morte O que vocês querem ver? Thoem Peuses Vem, 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 car carries Fbof, vou, 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 voar Não vou fazendo a minha rima Vou manter a disciplina E vocês sabem quem tem a doutrina Chamam muita treta que é o dono dessas espinas O toco do rap que eu faço, freestyle, underground, que sou parte do time O bagulho é freestyle, é sopante lá nessa arte, é o que me define Me anima da brisa, é igual os moleques, só que vem longe desse tiner Pode me chamar que eu sou underground, a pedra é mais foda na sua vitrine Fica bem tranquilo, mano, que daqui o pau não é reto Mas ele é de mogi das cruzes preto Quando a mano que eu tô chegando, isso não é escova de enredo Você foi pro nacional, além de você eu não tenho medo Eu também não tenho medo, na verdade eu chego e aceito Eu não ligo pra título porque é ridículo, eu só chego e respeito O meu freestyle agora é um detalhe, você é do extremo leste Eu sou o extremo do freestyle Eu sou o extremo do cliche, vai, agora eu vou te bater E na sua rima já teve um tropeço E no começo tava bem ruim, no final falhecia que era o começo No final parecia que tava no começo, ele teve um mal Não adianta que agora eu já te matei e eu já tô no instrumental Essa dupla já vai ser campeã porque aqui já tem dois lugares É o começo, o apreço você não se esqueceu, o melhor é o final É, fechou, fechou, bate um palma pra Danada Norte daquele jeito Aê, barulho quem gostou das rimas de Manta Trent e do Rap Diferentemente barulho quem gostou das rimas do Yogi e do Croy E aqui o Croy, certo, um a zero Nada está perdido, quem teve não conhece tudo o que foi Outra A do lado do meu parceiro Vem, yeah, yeah, com o senhor Vem geral, vem geral, vem geral Assim, 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 assim Muita ordem porque o nogal tem rap Meu algo que tem sal, tem drip, tem swag Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Me pego tanto tem swag Mata esse cara no trap Bata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Vem, 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 vem Oh, oh, oh They're in character They're in character Oh 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 o Ei! Trap deine 전 Tower E agora eu vou matar o Zé Que é um saco de otros E de verdade eu percebo que igualmente, mas não vocês são fracos E se você quiser batalhar, eles já são bico, eu já chamo de Vasco Eu sou melhor de Monji, você de Osasco, melhor pela soca o que eu acho Eu te bato no beat, te bato na rua e você vai cair no chão Por isso lembro que agora eu já vou fazendo minha improvisação Ele é de Osasco, mas agora você tomba Ele só faz cagada, de Osasco é uma pomba Tem uma dona gravando, porque eu chego contente Esse aqui é a pomba, esse é o cachorro quente Pachorro quente, pachorro quente Só que é dois pitbull que tá animando essa gente E aí a Luado pode trazer a folhinha Porque aqui é dois pitbull matando duas cadelinhas Oh 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 Eu sou um cachorro de rua, e você é um cachorro tão fraco, que você tem da roda e da fata E você vai perder com o cachorro de rua pra ser magrelinho vira lata Por isso, mas eu não me desespero, tô querendo peitar o moito, mas perder pro cachorro carabelo É isso, e a rima é eterna, falando em cachorro, olha o rabinho entre as pernas Eu não tenho dó, a improvisação, esse cachorro que late, late, só que late só atrás do portão Falam que eu sou um cachorro quente, isso é o desacato, você é meu alimento Você quer natural, prensado, cortado no braço E você pode escolher, o produto que você quer, pode bater pra vender É isso, parceiro, no improvisado, esses são os caras antigos, os caras do Terá duu Terceiro, terceiro, terceiro É isso, demorou É terceiro rádio, Yogi versus... Yogi versus? Versus do rap, o bagulho vai pegar fogo Ai família, levanta uma mão pra cima Dá um passo pra trás também, dá um passo pra trás rapaziada, por favor Dá um passo pra trás aí família, rapaziada que tá aí também, dá um passo pra trás rapaziada Aí tô vendo várias pessoas com a mão abaixada, sei lá Obrigado Alô, Alô Solta o beat meu selecionado Alô Auuuuu Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Pô, 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 Pêchão, melhor jogo Não precisa atualizar, vai matar o gang Vai morrer ou vai matar Tem custe desalternizado menos é ruim, é durar Vai matar o baby vai morrer ou vai matar Oh, 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 oh Chega de car, gente! Rimas em três, dois, orou Ele falou de prensado mas ele é um vacilão Vai passar desodorante que esse dá podrão E sem maldade agora ele vai tomar surreterna Aí moita que a cadela que tá com arroz entre as pernas De novo você falou de cadela Pelo jeito cê é fraco e não tem o clô na favela É maluco, esquece o moita Que cê tá em perigo Rei do trio é o caralho Sua treta hoje é comigo Eu não sou o rei do trio Mas cê sabe que eu tô desganchando pelo Brasil Por isso que na base agora há muito volume Eu não sou o rei do trio Tô príncipe do autotune Eu acho que era o príncipe do autotune Cê esqueceu do solução Aí é maluco, por aqui você não bate palma Sua voz te auto-pune Eu vou levar até sua alma Você não vai levar minha alma Calma, nego, que já mora na calma Sabe por que agora esse cara voltou pra trás Um salve pro Zulus não Tem perdão pro negrão demais Esse maluco vai se perder Pensei que era MC Mas mandou um clichê Você vai perder, cê tá no veneno Você é negrão demais Só que rimador de menos Eu sou rimador de menos Cê pede pro Yonki e para o cão Eu para o Breno Sabe por que na base você é que ficou pra trás Meu meu rimando menos Ainda te bato mais Ele me bate mais, tá tudo bem Quando cê vai me ganhar Cê fala o nome de alguém Eu sou do rap Eu não tenho sorte Posso me apresentar A próxima estrela da norte Aê Aê Cês ouviram a zima, certo? Vamos que vamos Barulho, quem gostou das zimas do Yonki? Aí MCs, fica um do lado do outro aqui só pros caras terem certeza de quem Barulho, quem gostou das zimas do Yonki e Kroi? Mão muito atleta do rap Mão muito do rap pelo barulho Quer pedir mal alguma coisa? Vamos aí, mal no hop do família Barulho e mão pra cima, quem gostou das zimas do Yonki e Kroi? Mão muito do rap Mão muito do rap, próxima fase Barulho pro Yonki e pro Kroi, rapaziada! Barulho pro Yonki e pro Kroi